É isso aí, ok, galera, that's right, The Slade, é aí que a gente vai tocar hoje, e aqui é na cidade de Wolfe de Hampt, né, a gente vai tocar nesse lugar aqui que é The Slade, né, e aqui é a terra do, meu, Robert Plant, from Led Zeppelin, vamos entrar por trás aqui, né, eu passando aqui no meio dos carros, Ok, é isso aí, tocar no Slade Room 2, a entrada não é por aqui não, vou entrar por trás, come on, espero que a porta esteja aberta aqui, já passamos o som, eu fui comer um hambúrguer aí que eu tava com mó fome, ok, vamos aí, come on, kids, é isso aí, Aqui, ó, quem que vai tocar, ó, tem até uma banda chamada Brother, ó, mas nós somos os Brothers ou Brasão, come on!